Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O Ministério da Saúde aumentou a previsão de compra de testes para o diagnóstico da Covid-19. Passou de 24 milhões para mais de 46 milhões. Do Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga conta os detalhes para a gente. O objetivo do governo é ampliar a testagem por todo o território nacional. Assim, a previsão do número total de testes quase dobrou. 24 milhões são testes RT-PCR, feitos com amostras de sangue. E 22 milhões são testes rápidos. A aquisição está sendo feita por meio de compra direta, mas o governo também está recebendo doações de empresas, como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Essa semana, o Ministério da Saúde abriu um edital com uma chamada pública para aquisição de mais de 12 milhões de testes rápidos. As propostas devem ser enviadas ao Ministério até hoje. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que os militares estão produzindo máscaras de tecido em uma linha de produção acelerada. A ajuda vem também do Senai e de presídios. Agora, vamos à última atualização dos números de Covid-19. O Brasil tem mais de 43 mil casos confirmados e 2.741 mortes. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o governo Agora. E dos 3.300 respiradores comprados pelo Ministério da Saúde de fabricantes nacionais, 1.150 vão ser entregues agora em maio. Com esta última compra, são mais de 14 mil respiradores adquiridos pelo governo federal ao custo de R$ 78 milhões. Os aparelhos são utilizados para ajudar pacientes graves da Covid-19. Mais de 6,5 milhões de pessoas já acessaram o portal gov.br em março, um crescimento de 63% em relação ao mês anterior. Nesse período, 218 novos serviços foram inseridos na ferramenta, que hoje concentra quase 2 mil serviços digitais. A entrada dos novos serviços faz parte das ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus para evitar que as pessoas procurem atendimentos presenciais. Vamos falar agora de educação. O Enem Digital tem nova data. Será nos dias 22 e 29 de novembro. O Inep divulgou hoje as regras para a gratuidade da inscrição. Já a aplicação do Enem Impresso segue com previsão para os dias 1º e 8 de novembro. Para saber quem tem direito à isenção de taxa, basta acessar o site do Inep. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia aqui na TV Brasil. Nos vemos na próxima edição. Até lá! O Enem Digital O Enem Digital O Enem Digital